O Fala Carlão continua aqui na Fiesp, na festa aqui de entrega, na festa de lançamento do livro do Alisson Paulinelli. E eu vou falar Carlão diferente, porque ele tá aqui ó, eu não falo que tá aqui do meu lado, tá aqui, na fileira de trás aqui. Eu estou de guarda-costas do Carlão. Arnaldo Jardim. Minha função é ser guarda-costas do Carlão. Ele tem costa quente, ó. E ele é o apresentador do programa, hoje já vai apresentar aqui, ó. Eu vou apresentar o nosso Luiz Barcelos Abrafrutas, maior produtor de melão do mundo. Luiz Roberto, como é que anda a nossa Abrafrutas? Abrafrutas tá bem, cresceu muito desde a sua fundação. Há oito anos atrás começou com vinte e poucos associados, já tem mais de oitenta, representando praticamente a grande maioria das exportações de frutas do Brasil. E tá lá em Brasília, agindo o interesse do setor, defendendo o interesse dos produtores, inclusive o mercado interno, legislação, registro defensivo, defesa fitossanitária, abertura de mercados. Tá abanando, assim, alinhadíssimo com as nossas bancadas, que apoiam o setor do agrofruticultura, com a ministra Tereza Cristina, CNA, todos alinhados pra que a fruticultura se desenvolva cada vez mais. Ô Luiz, a fruticultura brasileira tá desse tamanho perto do potencial que ela é, né? É muito pequena. A gente, apesar de ser o terceiro maior produtor de frutas do mundo, exporta muito pouco, a gente exporta menos de 3% do que produz, então a gente tem um potencial muito grande, mesmo o mercado interno, o consumo ainda é baixo. O IBGE aponta 56 quilos per capita ano, quando o país mais envolvido chega a 120 quilos. A Organização Mundial da Saúde preconiza 120 quilos, pelo menos, de gestão de frutas. Então, a gente tem tudo pra atingir esses anos, porque temos frutas de boa qualidade, é um alimento saudável, que hoje, cada vez mais, protege os seres humanos, melhora o sistema imunológico e tem tudo, frutas, uma região toda do Brasil, todos os municípios estão com tudo pra crescer. Maravilha, show de bola. Tenho certeza que o seu trabalho vai ser top de linha. Viu? Agora, o Arnaldo, vem cá, que história é essa? Sempre que você vem no Fala Carlão, você traz uma notícia de primeira mão. E quero saber qual é a notícia de hoje. Quero alegre estar com você, cumprimentar o Luiz, que faz uma coisa extraordinária, está tornando o Brasil cada vez mais um polo de referência para frutas, frutas frescas no mundo todo. E o nosso Cesário Ramalho da Abramira. Mas você me tinha cobrado, eu estou falando com todos os nossos criadores, que havia um dispositivo aqui em São Paulo implantado, que estava fazendo uma cobrança sobre, do ICMS, sobre a transferência de embrião, sobre a venda de sêmen. Nós fomos, conversamos com o governador, nós nos empenhamos nesse sentido, agradecer o nosso querido Itamar Borges, secretário, que está fazendo sucesso, se mobilizou. Na próxima quinta-feira, o governador altera esse dispositivo, deixando então que não haja nenhuma tributação sobre a venda de sêmen ou sobre a transferência de embriões. Grande conquista para a pecuária, grande conquista para a genética. Você falou aqui do seu programa, deu certo. Parabéns. É isso aí, gente, show de bola. Isso Fala Carlão, só tem notícia boa. Você está bom. Eu estou bem. Esse é o Cesário. E você está bom? Ótimo, Cesário, que saudade. Fala Carlão frequenta todas as melhores redes do nosso país, falando sempre da nossa agropecuária, principalmente do agricultor e o pecuarista que eu sou. Maravilha, obrigado, querido. Valeu, gente.